Marcos Zero, Cidade. O sistema que a Foz Trans está instalando, essa semana foi um período de aferição, o Inmetro veio verificar como está o funcionamento de alguns aparelhos que já foram instalados, já estão prontos para entrar em funcionamento, outros estão sendo instalados e esse sistema vai abranger 25 pontos da cidade, ou seja, ele vai abranger quase que a cidade integralmente, nas principais vias e avenidas aqui do município. Esse sistema vai ter lombada eletrônica, controlador de velocidade e de avanço de sinal. A empresa Quality Flux Automação venceu a licitação feita pela prefeitura e ela é responsável pela implantação desse novo modelo de fiscalização eletrônica e vai receber 3 milhões para realizar esse serviço. Então é sobre isso que a gente vai conversar agora com o diretor do Foz Trans, o Robson que está aqui com a gente, o Robson Lima, ele que acompanha de perto todo esse processo e vai contar em que estágio que está isso, quais as orientações para o motorista, como que vai funcionar tudo isso. Robson, seja bem-vindo aí a Rádio Clube. Bom dia Paulo, obrigado pela oportunidade, bom dia Moacir, bom dia Renata, todos os ouvintes, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. O Robson, a cidade dispunha já anteriormente, agora há pouco tempo, de um sistema instalado de fiscalização eletrônica, ele foi todo removido, foi retirado das ruas e avenidas para a implantação desse novo sistema, por que precisou ser feito isso? Bom, Paulo, acontece que o contrato anterior, ele tinha validade por 30 meses e possível prorrogar por mais 30, então um período de 5 anos, então passando esse período não tinha possibilidade de renovação, então necessariamente tinha que fazer uma nova licitação. E para garantir os direitos, mesmo possibilidades de concorrência, então foi exigido equipamentos novos, inclusive são novas tecnologias, tem o Doppler, que nesse contrato tem alguns equipamentos que funcionam com o Doppler e o anterior não tinha. Inclusive, é a mesma empresa que acabou ganhando, o valor bem abaixo, é importante frisar, nós tínhamos 19 equipamentos e tínhamos um custo mensal de R$ 124 mil, agora teremos 25 equipamentos, aumentou 6 equipamentos e é um custo de R$ 100 mil por mês, então reduziu o valor da despesa mensal dos equipamentos e aumentaram a quantidade de equipamentos. Robson, o que é o Doppler? Só para ficar evidente para o nosso ouvinte e para mim também, porque você falou, eu não consegui nem imaginar o que fosse esse equipamento. Porque normalmente os equipamentos anteriores, eles usavam um sensor no solo de detecção do veículo, né? Certo. Esse não, o Doppler, eles são raio laser, são vários feixes de laser, né? Que não precisa esse laço no chão, então ele consegue captar o veículo com maior precisão e sem ter nenhuma intervenção viária de manutenção de laço e também danificar o pavimento para ter que cortar e fazer esse laço virtual. Ô, Robson, são 25 pontos da cidade que receberão essa nova estrutura, esse novo sistema, né? A Prefeitura, por meio do Fostran, já fez a colocação em alguns, já estão aferidos, pronto para funcionar. Dá uma geral para a gente, assim, quais são os pontos em que já é possível ser colocado em funcionamento esse novo modelo aí? Bom, na verdade, eu acredito que na próxima semana já será concluído, né? A implantação de todos os equipamentos. Os antigos, os 19 anteriores, acho que bem conhecidos de todo mundo, né? Quem mora em Foz, aqui já sabe a implantação deles, eles vão permanecer, praticamente todos. E alguns novos, né? Que justifica pela incidência, grande incidência de acidentes, principalmente na Costa e Silva, República Argentina e General Meira. Então teremos dois equipamentos novos na República Argentina, na saída ali da rua Luísa Vancher. Peraí, deixa a pessoa pegar um papel, uma caneta para anotar. Não, não precisa, Renato. Não precisa, porque no site do Foz Trans tem a relação de todos os pontos. Ah, legal. Tem endereio certinho, né? Qualquer pessoa pode ter acesso. E qual que é o site? Essa informação. É no site da Prefeitura? Entra no site da Prefeitura, de órgãos, né? No canto esquerdo, superior lá, aparece o Foz Trans, pode entrar lá. Fiscalização de trânsito, vai ter todos os endereios. Os que foram colocados, o Foz Trans já prevê acioná-los a partir dos próximos dias? Como que está esse funcionamento? Exatamente, já estão entrando em operação. O que depende para ele poder validar o funcionamento dele é a ferição do Inmetro, né? Para garantir que a velocidade que está sendo a ferida é realmente a real. Isso já está sendo feito, né? Então já está toda a instalação pronta e já entra em operação. Como que o Foz Trans vai informar o motorista, ou adverter o motorista, para que ele não incorra numa infração, por estar acostumado a usar aquelas vias, normalmente, sem a existência da fiscalização até nesse momento, né? Então que tipo de campanha informativa que o Foz Trans vai fazer? Que tipo de sinalização nas vias, para esse primeiro momento, o Foz Trans pretende implantar, Robson? Olha, desde o início do ano, estamos fazendo essa divulgação, né? Na rádio, televisão, Facebook, do Foz Trans também, informando dessa implementação desses equipamentos. A resolução 396 do CONTRAN, ela não determina que seja feita uma sinalização especial para o equipamento. Isso foi exigido há um tempo e deixou de ser exigido com essa publicação dessa resolução em 2016. No entanto, nós continuamos alertando com uma placa branca, escrito em preto, que a via é fiscalizada por radar, por medidor de velocidade. Mas o que eu quero chamar a atenção, Paulo, é que a pessoa não tem que se preocupar naquele ponto específico. O nosso objetivo não é fiscalizar exatamente só naquele ponto. O nosso objetivo é fazer uma mudança de comportamento. Na verdade, em toda a extensão da via, a pessoa deve respeitar o limite de velocidade. Essa mudança de comportamento aconteceu há duas décadas atrás, a questão do cinto de segurança. Não sei se você se recorda que raramente alguém usava o cinto de segurança. Com a publicação do novo Código de Trânsito 97, começou a se preocupar com isso. Mas as BRs agora, de uma forma mais intensa, através de muita fiscalização, na área urbana. Que é um mecanismo de segurança muito importante, que poucas pessoas fazem uso e hoje já disseminou e todo mundo acaba aderindo. E a questão da velocidade, tivemos 40 óbitos no ano passado aqui nas vias de Foz do Iguaçu. Todos os acidentes, todos eles, o fator velocidade foi determinante pela gravidade do acidente. Então é uma coisa muito séria. Então, por isso que é fundamental manter essa fiscalização, o importante, o condutor, é não se ater somente a esse ponto. Porque ele vai acabar esquecendo, entendeu? Ele vai cuidar um dia ou outro, depois ele vai acabar passando em alta velocidade. Se ele passar acima de 50% da máxima permitida, que normalmente é 60 por hora. Se ele passar acima de 90, essa multa é gravíssima, multiplicada por 3 e já dá suspensão direta da habilitação, do direito de dirigir. Então, a gente pede para olhar, cuidar o velocímetro e nunca passar dos 60 km por hora em qualquer parte da via, qualquer trecho. Quer dizer, dentro de Foz do Iguaçu, não excedo 60 km por hora. É essa a recomendação geral? Exatamente. Todas as vias urbanas, a velocidade máxima regulamentada é 60. Lembrando que até 67 km por hora tem a margem de erro do equipamento, não é multado. Então, a partir de 68, é quase 70 km por hora que realmente é feito, lavrado a infração de trânsito. E fora o medidor de velocidade tem a lombada eletrônica. Mas são os equipamentos bem ostensivos, com display, então de longe o condutor consegue visualizar, que pontualmente acaba reduzindo a velocidade para 40 ou 50, conforme a necessidade. São equipamentos que, até teve um pronunciamento do presidente proibindo a instalação de lombadas, mas acho que é um equipamento que tem um resultado muito positivo e é o que menos multa, na verdade. Então, acho que é um equipamento que tem uma utilidade muito importante no trânsito. Eu acho um grande erro proibir a explantação nos próximos contratos. Conforme o presidente falou, não sei se ele realmente vai efetivar isso, mas as vias fiscalizadas pelo medidor de velocidade fixo, então nenhuma tem velocidade acima de 60 km por hora. O Jair Bolsonaro se manifestou nas redes sociais, dizendo que estuda medidas para proibir a chamada lombada eletrônica, porque estaria só a serviço da indústria da multa e não de campanhas educativas, de ações educativas ao motorista. Tem muita conversa ainda a ser feita, ele se manifestou espontaneamente lá nas redes sociais, como ele costuma fazer. Agora, trazendo aqui para a nossa realidade, quando se fala em instalação de fiscalização eletrônica, de multa, de valores cobrados dos motoristas, inevitavelmente a gente faz essa associação, aquela palavrinha mágica chamada indústria da multa, né, Robson? O que o Fostrans, além da implantação desse sistema, pretende fazer, ou vem realizando, ou pretende intensificar, de campanhas educativas, para a gente chegar naquele nível, como você propôs aqui, de uma cultura de mais paz e mais consciência no trânsito, para que o motorista não infrinja, não faça irregularidades, não avance o sinal, não corra mais do que o permitido, né? O que são as campanhas educativas, e se dentro desse processo de instalação do novo sistema, o Fostrans pretende fazer campanhas especiais em relação ao trânsito? Então, Paulo, é importante frisar que cada equipamento, ele tem uma série de critérios, né, que são observados para escolher o local de instalação, né? Então, é feito um estudo técnico, né, e é considerado, é muito relevante, a questão do histórico de acidentes na via. Eu não justifico, tem alguns pontos na cidade, que a gente sabe, que é desenvolvida uma velocidade acima de 60 km por hora, mas não tem trânsito de pedestres, não tem cruzamento em nível, não tem histórico de acidentes, então não tem necessidade, o porquê de fiscalizar, né, a velocidade naquele local. Então, todos esses pontos, realmente, tem um risco potencial ao excesso de velocidade. Essas campanhas educativas, nós fazemos com bastante frequência, né, tem o Maio Amarelo, tem a Semana Nacional de Educação para o Trânsito, né, que é em setembro, Semana Nacional, e durante o ano, temos a Escolinha de Trânsito, também que funciona durante todo o período escolar, né, atendendo todas as crianças do quarto e quinto ano, principalmente da rede municipal, mas sempre que temos um convite da rede privada, também atendemos. E é essa educação para o trânsito que realmente surge de surte efeito, porque você vai moldando a criança para ter um comportamento adequado. Isso não quer dizer que nós não atendemos também já os condutores atualmente. Mas é fato, inclusive a Polícia Rodoviária Federal fez um trabalho nesse sentido, isso eu vi na internet, acho que é fácil de encontrar esse vídeo, qualquer pessoa pode confirmar isso. Eles abordavam as pessoas no posto da polícia, né, pessoas que acabaram de cometer infrações de trânsito, ultrapassar em faixa contínua, excesso de velocidade ou sem cinto, e proporam, em vez de aplicar a multa, fazer um treinamento numa salinha lá, mostrando vídeos de acidentes, orientações de trânsito. E, claro, todo mundo optou para fazer esse treinamento. Saindo dali, a Polícia Rodoviária continuou acompanhando os condutores, com helicóptero, com drone, com viaturas, né, e eles saíram dali cometendo as mesmas infrações. Então, infelizmente, né, eu acho que não é só o brasileiro, eu acho que o ser humano, ele tem uma dificuldade de mudar o comportamento, assim, apenas com palavras ou com o folderzinho que recebe no semáforo. E, nesse caso, a multa de trânsito também tem o viés educativo, né, então, quando a pessoa leva uma multa por excesso de velocidade, ela vai refletir e vai tirar o pé do acelerador, com certeza, daquele a data em diante. Alguns, né, porque temos veículos aí com 50, 60 autos de infração por excesso de velocidade, né. É difícil de mudar o comportamento, tanto com educação, até mesmo com fiscalização, né. Ô, Robson, e essa característica aí acaba sendo, talvez, para condutores que têm um maior poder aquisitivo, o que o Fosso Trans analisa nessa questão? Porque, não em comum, a gente escuta várias pessoas que têm, né, falar, tem grana, tem bufunfa ali, que não está nem aí, paga a multa mesmo, deixa acumular. Carro mais potente também. Carro mais potente, exatamente. Você acha que esse é um perfil de infrator? Olha, tem os dois, sabe, tem isso, tem essa questão do poder aquisitivo, que a pessoa não se importa tanto pelo valor da multa, acaba pagando, principalmente em veículos estrangeiros, porque daí não tem a pontuação no prontuário da habilitação, né. Porque o veículo nacional, alguém vai ter que acabar assumindo os pontos, fazer reciclagem, é mais um complicador, né. Mas, essa questão da velocidade é importante pelo seguinte, quando a pessoa, ela tem um comportamento indevido no trânsito, se ela é irresponsável, digamos assim, não é só a vida dele que está colocando em risco, é de todo mundo, né. Você vai com a sua família, andando certinho, né, indo para o supermercado, vem uma pessoa embriagada, excesso de velocidade, mexendo no celular com falta de atenção, e acaba envolvendo outras pessoas, e é o que nós vemos nas nossas vias aí diariamente, né. O Robson, vocês têm uma estimativa relacionada à arrecadação de multas? Quando foi feito o estudo para a implantação desse sistema, foi mensurado, pensando nos anos anteriores, naquele acúmulo de informações que o Fostran já tenha guardado, vocês têm uma previsão de o que isso representará em termos de arrecadação de multas durante um ano ou um período estimado por vocês? Não temos, Paulo. Não temos porque o que era arrecadado era uma média de 9 mil infrações de trânsito captada pelo sistema eletrônico, né, por mês. Agora, ampliando, às vezes, você aumenta a fiscalização, você diminui esse comportamento inadequado do condutor. Você pode até reduzir, né, a questão de infrações. É a mesma fiscalização, vamos imaginar a questão de segurança pública, né. Quanto mais policiais você colocar na rua, a criminalidade vai aumentar ou vai diminuir? A tendência é diminuir. E a fiscalização é da mesma forma. Então, não temos como nos prever o comportamento do condutor. E esperamos que seja menos multas. É um número alto, né, 9 mil multas no mês. São 110 mil multas no ano, né. Isso é em relação a 2018? 2018. Basicamente, pelo pardal, essas multas ou também físicas, o controlador preenchendo no bloco, como é que funciona essa multagem? É uma média realizada pelos agentes de trânsito, uma média de mil notificações por mês, né, do agente da Guarda Municipal e do Fostrans. E umas 9 mil, mais ou menos, né, pode variar conforme o mês, né, da fiscalização eletrônica, que ele fiscaliza tanto excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa, e agora esse novo sistema também é possível autuar veículos pesados transitando em locais e horários não permitidos. Isso é ótimo. E o que o Fostrans faz com todo esse dinheiro arrecadado, Robson? Bom, tem uma... Já é definido, né, a utilização desse recurso, que é... Deverá necessariamente ser utilizado em sinalização viária, engenharia de trânsito, né, fiscalização e educação para o trânsito. Então nós mantemos uma escolinha de trânsito, que, como eu disse, atende todo o quarto e quinto ano da rede municipal. Todas as crianças que passam pela rede municipal, necessariamente, acabam tendo acesso à informação do... Sobre comportamento no trânsito. Inclusive, a nossa escolinha já tem mais de 18 anos de existência, né, Então tem muitos condutores de Foz do Iguaçu que hoje estão na rua, que já foram, né, nossos alunos lá da escolinha. Sinalização viária, né, acho que nunca na história de Foz do Iguaçu foi implantado tanta sinalização no município, né, acabamos de plantar um pouco mais de 100 mil metros quadrados de sinalização horizontal, que são as pinturas, uma média de 700, 800 placas por ano nós conseguimos instalar também. E já foi publicado no mês passado o novo edital de contratação de serviços de sinalização, mais 100 mil metros. Então o que foi feito em 2017, 2018, pretendemos fazer somente em 2019, que é atender essas vias que não estão providas de sinalização e também fazer a manutenção daquilo que já foi feito, que é muito importante fazer e dar manutenção. Quanto foi arrecadado em 2018 de multas em termos de valores, Robson? Olha, o nosso orçamento, Paulo, eu não sei precisar exatamente, porque são várias fontes de receita, né? O nosso orçamento é de 12 milhões, né? Boa parte é de recursos de multas, 80% aproximadamente, eu acredito que seja referente a multas. Perto de 10 milhões aí, aproximadamente. E quantos carros circulam em Foz do Iguaçu diariamente ou mensalmente? Você tem essa estimativa? Olha, a frota do município é para quase 180 mil veículos, só que tem a frota flutuante, né? Que são o turismo, tem os caminhões, né? Que aqui é o Porto Seco aqui, que é o maior Porto Seco do Brasil, que só vale, passa quase mil caminhões por mês, né? E temos também a questão dos países aqui, vizinhos, né? Que conforme o câmbio, né? Você verifica tanto os brasileiros indo para os países vizinhos, como de lá para cá também. Então, não temos um número muito preciso, mas, com certeza, mais de 200 mil veículos aí circulando diariamente no nosso trânsito. Tem mais veículo que gente? Tem mais veículo que gente, praticamente. Não, tem uma população um pouco maior, né? 270 mil, né? Mas é quase isso, né? Um por pessoa, se a gente for fazer um per capita aqui, é muito trânsito realmente por uma cidade, né? Que é interiorana ainda, mas que tem um trabalho muito grande, muito sério na questão do trânsito. Ô, Robson, e esse trabalho de fiscalização vai aumentar os pardais na cidade? Vai parar por aí? Vocês acham que está o suficiente já ou não? Olha, os principais pontos estão sendo atendidos com esses 25 equipamentos instalados, né? Tem a Avenida Andradina, que observamos lá mesmo em péssimas condições. O pessoal acaba desenvolvendo velocidade alta naquele local. Muitos acidentes na Avenida Andradina. Muitos acidentes. E graves, né? Graves, bem complicado. Então, provavelmente, depois de pavimentado, que já está bem adiantado ali, os trabalhos de recuperação da via, bem provável que seja um ponto necessário de instalação de equipamento. Mas isso tem que ser feito, o estudo técnico leva em consideração justamente isso, né? A quantidade de fluxo de veículos, né? O histórico de acidentes. E ali também tem a escola, os ISO, então tem supermercados, isso é bem urbanizado, né? Então, isso vai ser feito um levantamento posterior, né? E caso necessário. Mas, via de regra, os principais pontos já estão atendidos. Robson, pra gente atualizar, assim, o motorista que está nos ouvindo, quais são os pontos que, hoje, que já foram, já foi, recebeu a nova sinalização, e já teve a ferição do Inmetro, ou seja, está pronto pra começar a funcionar? Em quais pontos da cidade? Pelo menos aqueles pontos principais, assim, se você puder dar essa informação pro nosso ouvinte. Bom, essa semana foi aferido os equipamentos ali da Avenida Costa e Silva com Gustavo Dobrandino. Ali é importante verificar que são dois sentidos, né? Tanto o sentido centro como o sentido bairro. Na Avenida JK com José Maria de Brito. Temos ali também um equipamento novo, foi instalado recentemente, o cruzamento que mais tem ocorrência de acidentes, que é na Costa e Silva com a Avenida Paraná, em frente do shopping JL. E onde tem esse cruzamento, a sinalização fica no semáforo, isso? A fiscalização? Isso. Fica no semáforo. É no semáforo. E temos o equipamento também novo ali na Avenida Costa e Silva, próximo ali ao posto BR-277, que tem uns acessos ali, que é bem complicado. Então esses são os pontos que foram aferidos essa semana, e os demais, na semana que está entrando agora, com certeza já estarão também tudo ok. Então nesses três pontos, a qualquer momento, esse sistema pode entrar em funcionamento. Exatamente. Sem aviso prévio por parte do Foz Trans. Não, porque a via já está devidamente sinalizada, o que é necessário é a regulamentação de velocidade da via, que toda já está provida com essa sinalização. E o que nós estamos implantando aí é aquelas placas de advertência, avisando que existe, não é obrigatório, mas nós colocamos. Mas eu sempre falo, Paulo, para as pessoas já se policiar e ter um certo cuidado com o trânsito, não ficar imaginando, ah, vai entrar em funcionamento. Então imagina que já está em funcionamento, já começa a ter uma série de cuidados, inclusive para a segurança. Não é nem questão de levar a multa, é questão de não se envolver no acidente também. Falando de multa, nós temos uma pergunta de um ouvinte aqui, o Laércio, que está perguntando o seguinte, o uso de celular pelos motoristas de aplicativos e também taxistas colocados no painel do carro é irregular? No painel, não. No painel, não. O que caracteriza infração é utilizar, manusear ou segurar, são os três verbos ali que acabam caracterizando. Mas a informação que o aplicativo passa de direção, a princípio, isso não é infração de trânsito. Robson, para a gente completar a nossa conversa e finalizar esse bate-papo sobre o trânsito de Foz do Iguaçu, anteriormente a gente tinha em alguns locais uma sinalização que indicava uma velocidade reduzida para 40 km. Nessa nova sinalização que está sendo colocada, isso vai acontecer? Ou o motorista só deve observar essa regra geral de respeitar o limite de 60 km por hora? Então, Paulo, ter um medidor de velocidade fixo, esses equipamentos só fiscalizam via com velocidade de 60 km por hora. Aí tem a questão da lombada eletrônica, que é a lombada eletrônica, ela justamente substitui a lombada física, que é um grande retrocesso, que tem o desconforto para o passageiro do transporte coletivo, ele acaba danificando o veículo em questão de suspensão, freios, ele é um baita de um problema também para os veículos de urgência e emergência. Você imagina uma ambulância levando um paciente para o hospital e ter que ficar parando em quebra-molas, que são as lombadas físicas. Então, o redutor de velocidade da lombada eletrônica é justamente para desempenhar essa função em alguns pontos específicos. Então, conforme a necessidade, ela pode reduzir para 40 ou para 50. Então, além de observar essa velocidade geral, atender, ficar atento a essa fiscalização em determinados pontos que pode reduzir esse limite de velocidade para mais baixo ainda. Para mais baixo. Só que, como eu disse, a lombada eletrônica é um equipamento grande, então é extremamente visível, ele tem um display que ele mostra a velocidade que você está passando. a pessoa tem que estar extremamente desatenta para não visualizar a lombada eletrônica. Para concluir, as multas que eventualmente sejam aplicadas a partir dessa nova sinalização serão efetivadas ou o Fostrans ainda vai dar uma colher de chá para o motorista para que ele tenha isso como um caráter educativo nesse primeiro momento? Na verdade, já são válidas. São validadas e são já notificadas e já transformadas em multas de trânsito mesmo. Inclusive, existe a possibilidade do CTB, conforme o entendimento da Autoridade de Trânsito, de conversão das multas de natureza leve e média em advertência. Mas nós nunca adotamos isso justamente porque entendemos que a velocidade é um fator determinante em acidentes. Então, são muitas pessoas que acabam sendo vítimas dessa irresponsabilidade de alguns. Então, nós não entendemos que advertências seja a melhor opção de penalizar o condutor infrator. Certo. Isso aí, Robson, a gente agradece a sua entrevista. O programa está à disposição para informações, esclarecimentos do motorista. Sempre que você tiver algo a contar à população, volte aqui novamente. A gente agradece. E, Moacir, fica a dica, então, não pise acima dos 60 e observe a fiscalização das lombadas eletrônicas que podem, inclusive, indicar uma velocidade ainda mais baixa para o motorista. Respeitar sempre, ter atenção no trânsito, praticar a direção defensiva. A gente quer aqui agradecer mais uma vez o Robson, mas principalmente também agradecer os nossos ouvintes, pessoas que estão participando nesse momento. Pessoal do Fosfutebol, Roberto Mafra, está lá em Curitiba, hoje tem um compromisso dificílimo contra o Atlético Paranaense, mas estão lá na preparação com o rádio ligado na clube, ouvindo pela internet, também lá no Paraguai, o Justo Alberto Ortiz Domingues, o Marcos Hélder, a Câmara Fran, ainda que está conosco o Marcos dos Santos, a Zontegui, a Cláudia Bezerra, João Paulo Angeli, ainda o Marcos Labanca, o pessoal que está participando conosco, e o nosso amigo Laércio Welter Machado. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais assuntos aqui no Marcos Earo.